O que você tá fazendo perto desses monstros? Tenta se lembrar, nós éramos pequenos quando aconteceu. Ai, minha cabeça... Mas, e esse garoto? Não era eu? Sim, era você. Não, não era eu. Você tá mentindo. É tudo mentira. Hahaha, mentira? Sim, você tá mentindo. Desde aquele dia, você está conectado aos animatronics. Hã? Alô? Você só tem até hoje. Hoje é seu último dia. Tudo que ela disse é verdade. Eu estou morto. Porém, você tem uma escolha. Você decide. Você quer morrer e continuar neste mundo? Ou morrer e não existir mais? Agora acredita em mim? Por quê? Por quê comigo? Eu... Eu... Eu tenho que sair daqui! Preciso de um lugar pra me esconder. Aqui, nessa sala. Eu acho que eu tô seguro. O que é isso? Uma carta? É... A outra parte da carta. Aquela que tava rasgada. Tá. Deixa eu ver. Hum... Estranha. Conversava sempre com um homem. Ele era roxo. Esse homem me dava medo. Ouvi também meu pai dizer algumas coisas sobre almas de crianças. Os dias e conversas com aquele homem começaram a ficar piores. Falavam de morte. Eu não entendia muito bem. Meu pai também teve a ideia de colocar os animatronics como atração do restaurante. Pois os animatronics eram muito importantes pra ele. O tempo foi passando. Aconteceram muitas coisas ruins no restaurante. E depois do dia da mordida, poucas pessoas vieram até o restaurante. Mas a pior coisa que aconteceu foi o sumiço do meu pai. Foi do nada. Sem deixar pistas. Um bilhete. Nada. E até hoje. Eu nunca mais o vi. Então... O pai dela sumiu? E esse homem roxo? Eu vi ele naquela sala. Ele era o dono desse restaurante? Então... Será que é tudo culpa desse homem roxo? Será que é ele que tá por trás de tudo? Eu não sei. Bom... Eu tenho que sair daqui. Encontrar um jeito. Vai ser difícil. Mas eu tenho que conseguir. Aqui tá muito quieto. Foxy! Onde é que eu tô? Minha cabeça... Cala a boca! Você decide. Você quer morrer e continuar nesse mundo? Ou morrer e nunca mais existir? Eu... Eu... Escolhe! Eu... Eu... Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu me sinto estranho. Eu não consigo mexer o meu corpo. Ouço também... Uma voz toda noite... De um homem... Dizendo que sou especial. Mas não sei quem é. O que será que aconteceu comigo? Eu... Não me lembro de mais nada depois daquele dia. Eu tenho medo. Olá... É... Aqui que tem vaga como vigia noturno? Sim! Ha 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 ha... Abertura